E aí, Didi Gui da Z, ó, tá vagabundo, vem, vem cachorro Hoje, hoje, hoje o puto ensino, nossa madruga promete Hoje o puto ensino, nossa madruga promete Hoje, hoje, hoje o puto ensino, nossa madruga promete Hoje, hoje, hoje o puto ensino, nossa madruga promete Hoje, hoje, hoje o puto ensino, nossa madruga promete Hoje, hoje o puto ensino, nossa madruga promete